Oi gente, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês, né? Pessoal, eu vou aqui fazer uma receitinha, tá? Eu vou fazer aqui um bolinho de maisena, pra gente tomar com cafezinho. É bom, né pessoal? Um bolinho assim, à noite, com cafezinho quente, é uma delícia, né? As crianças amam. A minha irmã e a gente gostam muito de bolo. Então por isso que eu faço muito bolo, porque eles gostam muito. Então pessoal, sem muita conversa, meu nome é Luzinete, tá? E aqui eu vou começar a fazer, primeiro eu vou, começando pessoal pelas claras, tá? Aqui eu tenho quatro claras, eu vou bater essas claras em neve, pessoal. E quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês, tá meus amores? Oi pessoal, aqui está, olha. Ela está em neve, esta clara, está no clara em neve, né? No ponto assim de suspiro, tá vendo pessoal como fica parecendo um glacê, né? Veja bem como ficou. Então pessoal, vou colocar aqui, esta claras em neve. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto pessoal, está aqui. Agora, eu tenho três colheres de manteiga. Vou colocar aqui, tá? Estes três colheres de manteiga. Este aqui é margarina, tá pessoal? Eu estou usando margarina, tá? Mas se você quiser, tiver manteiga em sua casa, quiser usar manteiga, você pode, tá? Fica uma delícia. Mas se você não tiver manteiga, pode usar margarina, que faz a mesma coisa, tá? Aqui pessoal, eu tenho uma xícara de 200 ml de açúcar, tá? Vou colocar aqui. Se você quiser bater no liquidificador, você bate, tá? Aqui eu tenho quatro de xícara de óleo. Vou colocar aqui. E tem uma pitada de sal. Pessoal, eu vou bater aqui. Todos esses ingredientes, eu vou bater bem, tá? Se você quiser bater no liquidificador, você pode, tá? Não tem problema. Pronto pessoal, quando estiver pronto, eu volto a mostrar vocês. Gente, eu aqui, eu já bati o açúcar, tá? Já bati o açúcar, já bati a manteiga e já bati o molho. Está aqui. Vocês estão vendo? Está aqui esse creme, tá? E... Vou bater agora o restante dos ingredientes. Pessoal, eu aqui tenho um pacotinho daquele de coco ralado, tá? Vou colocar. É... Se você não quiser, não tem problema. Se você não quiser, colocar o coco, tá? Mas fica uma delícia. Então, eu vou colocar aqui um saquinho daquele de coco ralado. E também, se você tiver o vidrinho do coco, também leva o vidrinho de coco, tá? Mas se você não quiser o vidrinho de coco, você não coloca. Eu não vou colocar o vidrinho de coco, o leite de coco, porque eu vou colocar o leite de caixa. Eu tenho 300 ml aqui e vou colocando aos pouquinhos, tá? Então, vou começar aqui batendo aos pouquinhos. Vou mostrar pra vocês. Certo. Certo. Pessoal, aqui eu tenho 3 xícaras de maisena, tá? Âmbio de milho. Vou colocando aos pouquinhos e vou batendo, tá? E colocando leite também. Certo. Certo. Levando aqui a segunda xícara e colocando um pouquinho de leite. O que eu tenho que colocar o leite de coco, tá? E colocando. Já vou. Pessoal, aqui eu tenho 3 gemas, tá? Vou colocar. Vou colocar. Já volto, pessoal. Pronto, gente. Agora, pessoal, eu tenho aqui essas claras, tá? Vou colocar aqui. Por último. Né? Elas estão iguais com glacê. Se você quiser até, é, confeitar o bolo, né? Você só deixar ela endurecer mais um pouco, colocar mais um pouquinho de açúcar de confeiteiro e um pouquinho de limão. O último é que você coloca uma colher de fermento, tá? Fermento para bolo. Essa forma já untada, eu vou colocar aqui toda essa mistura, tá? Quando ele estiver pronto, eu volto. Ok? Para mostrar a vocês. Olá, pessoal. Voltei. Vou aqui mostrar o nosso bolinho, né? Como ficou. Olha, pessoal, que lindo. Bolinho de maisena. Tá bem fofinho, tá? Parecendo um pão de louco. Agora eu vou virar ele, tá, pessoal? Mostrar aqui para vocês. Nosso bolinho, né? Para a gente tomar com um cafezinho. Uma delícia. Aqui, pessoal. Olha, pessoal, que lindo. Olha, pessoal, que lindo. Bem fofinho. Olha. Tá vendo aqui, pessoal? Como tá lindo. Bolo de maisena, tá? Uma delícia. Olha, pessoal. Olha que delícia. Como tá fofinho. Parecendo um bolinho de panteló, né? Então, pessoal, eu vou aqui, tá? Vou tirar umas fotozinhas e volto para mostrar a vocês como ficou o nosso bolo, tá? Já volto, pessoal. Beijo a todos. Pronto, gente. Vou aqui, pessoal, tirar um pedacinho, tá? Para mostrar a vocês como ficou essa delícia de bolo. Bem fofinho. Olha, gente, que maravilha. Olha, olha, olha. Olha a textura desse bolo. Olha, gente, tá vendo? Bem fofinho, se quebrando. Uma delícia. Olha, gente, que maravilha. Para tomar com café, bolo de maisena, tá? Uma delícia, gente. Olha, bem fofinho mesmo, tá vendo? Se quebrando. Olha, gente. Hum, que delícia. Hum, olha, gente. Ouvindo vocês, tá? Para junto nós degustar aqui esta maravilha. Café bem quentinho, gente. Aqui, ó, no xicrão, gente. Olha para aí. Olha só, gente. Onde está esse bolo? Olha. Hum. Faça em suas casas, gente. Vocês não vai se arrepender. Olha, pensa numa delícia. Nunca mais eu vou deixar de fazer esse bolo. Porque para tomar com café, olha, não tem melhor. Parece panderol, tá vendo? Hum. Que delícia. Hum, que bom. Hum. O daqui é minha netinha, que ela tá doidinha. Hum. Gente, olha. Uma delícia. E bolo maravilhoso, tá, gente? Olha, tá vendo? Bem fofinho. Tá bem diferente. Vou achar mais aqui para vocês verem. Aqui, ó. Olha, gente. Tá vendo? Que delícia. Faça em suas casas, tá? Vocês vão amar. Faça mesmo. Não é que eu estou dizendo a vocês que faça porque... Para vocês fazerem, não. É porque é maravilhoso. Uma delícia para tomar com café. De manhã, à noite, à tarde, tá? Para as crianças. Uma delícia. Obrigada, meus amores, tá? Muito obrigada a vocês. Beijo a todos, tá? Um ótimo final de semana para vocês. Desejo de coração, tá? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Beijo a todos, tá? Fica com Deus. E aí, gente. Também não esqueça de deixar aquele likezinho, gente. Tá? Aquele joinha, tá? Para você receber as notificações dos outros vídeos, gente, tá? Vamos chegar, assim, um vídeo novo, assim, ó. Aí você recebe a notificação, tá? Aí você vai fazer na sua casa, tá? Eu creio que você fizer esse bolo agora, nesse momento, tá? Você não vai se arrepender. Vai ser o melhor café que você vai tomar. O lanche, tá? Porque ele tá uma delícia. Tchau, meus amores. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau.